Música Lenta e calma sobre a terra Desce a noite e foge a luz Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Boa noite, meu Jesus Ao final desta segunda-feira Nos unimos a você em oração E junto com o Salmo 117 rezamos É melhor buscar refúgio no Senhor Do que pôr no ser humano a esperança É melhor buscar refúgio no Senhor Do que contar com os poderosos deste mundo Nós sabemos firmemente que o nosso refúgio está em Deus Às vezes as pessoas nos decepcionam Mas sabemos que nossa esperança está apenas em Deus As esperanças humanas podem decepcionar Mas a verdadeira esperança em Deus Esta jamais decepciona E é unidos nesta esperança Que eu quero rezar agora contigo Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Anjo da guarda Minha doce companhia Não me desampare nem de noite nem de dia Até que me entregues nos braços da Virgem Maria Sob a proteção de nosso anjo da guarda Ao encerrar esta segunda-feira Ouçamos a Palavra de Deus Leitura da Carta de São Tiago Capítulo 4 Versículos de 1 a 3 De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm precisamente das paixões Que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter Matais, fomentais inveja Mas não conseguis êxito Brigais e fazeis guerra Mas não conseguis possuir E a razão porque não possuís Está em que não pedis Pedis sim, mas não recebeis Porque pedis mal Pois o que pedis Só quereis esbanjá-lo Nos vossos prazeres Palavra do Senhor Graças a Deus São Tiago, em primeiro lugar Nos dá uma explicação De onde surgem as guerras E estas estão de fato Em nossas cobiças Invejas Ou seja, dentro de nossas paixões Desordenadas Das quais o pecado Ele deixou marcado Em nossa vida Em nossa alma Por isso, ser cristão É uma luta constante Contra as desordens interiores Que o pecado gera dentro de nós Dentro do número destas desordens Podemos elencar os pecados capitais E a inveja é um dos pecados capitais A pessoa se enche de tristeza Porque ela queria alguma coisa para si Que não tem E fica com inveja do outro que tem E isto entristece o seu coração Diante destas realidades desordenadas Do pecado dentro de nós Constata São Tiago Que tantas vezes Nós pedimos a Deus Graças Pedimos favores Mas não recebemos Exatamente Porque nós estamos pedindo Conforme os nossos próprios prazeres Conforme nossas próprias vontades É isto que está descrito No versículo 3 Pois o que pedis Só quereis esbanjá-lo Nos vossos prazeres Nós devemos aprender A pedir a Deus Aquilo que é necessário de fato Para a nossa santificação Para a nossa salvação Porque às vezes nós queremos Puro e simplesmente Alguns pedidos tão mesquinhos Que são fundados em coisas materiais Ou às vezes em realidades Totalmente contrárias A nossa fé Desse modo Somos convidados a pedir Em primeiro lugar Coisas espirituais Que nos ajudem a crescer O próprio Jesus Já disse no Evangelho Pedi e recebereis Esta é uma certeza De que Deus nos concede Em primeiríssimo lugar A pedir os bens espirituais Necessários ao crescimento De nossa fé Necessários A nossa caminhada espiritual Ao final deste dia Vamos agora com você Fazer nosso exame de consciência Disse Jesus Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Tenho amado meus irmãos Como Jesus nos ensinou? Tenho amado meus inimigos? Tenho fugido Da inveja Da cobiça Do orgulho? Amai-vos um acond cute Canta sozinha Amai-vos um bota Nesta segunda-feira, unidos na fé e inspirados na promessa de Nossa Senhora, a Santa Matilde, rezemos as três Avemarias pedindo a perseverança final até o último dia de nossas vidas e que Maria, nossa Mãe, nos livre de cair em pecado mortal. Pelo poder que o Pai Eterno te concedeu, ó Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que Deus Filho te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que o Espírito Santo te concedeu, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por vossa conceição imaculada, ó Maria, purificai nosso corpo e santificai nossa alma. Oremos. Ó Deus, que iluminais a noite e fazeis brilhar a luz depois das trevas. Concedei-nos passar esta noite livres do tentador e, ao raiar um novo dia, dar-vos graças em vossa presença. Isto vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger. Esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe nesta noite. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça divina do Espírito Santo. Abençoada noite a você e sua família. Boa noite, meu Jesus, quero agora despedir-me. Boa noite, meu Jesus.